O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, quem assistiu meu último vídeo deve achar Ah, você está tentando desqualificar o Eevee e tal É um bom render e você não mostrou como é que finaliza Você está querendo privilegiar o Cycles e tal Não sei o que, não sei o que lá Vejam, o que acontece é o seguinte Eu fui atrás de pesquisar um bom Tool Shender Tanto faz, se é de Eevee, se é de Cycles, se for de Workbench, se for de Vray Não importa, o que eu queria era um render de qualidade O grande problema lá é que é o seguinte O nosso amigo que fez o tutorial de Tune Shader Ele faz em cima da Monkey, da Suzanne E ninguém garante que você vai configurar direitinho o material para a Suzanne E vai aplicar aqui e vai funcionar É por isso que eu não mostrei nenhuma espécie de ajuste para aquele material Acreditem, aquele material funciona daquela maneira E o material que eu vou mostrar para vocês funciona de outra maneira Vamos ver, eu estou aqui com este objeto aqui Ele tem skin e material Posso fazer o seguinte Eu vou vir aqui New material Esse new material já vem com skin 2 aqui Não é exatamente isso que eu queria fazer Mas vamos fazer o seguinte Eu vou vir Vejam, qual é a primeira coisa De novo eu vou explicar que o material, o Tune Ele se ressente muito do tipo de iluminação Então eu vou tirar as duas iluminações que eu estava usando aqui Vou dar um G Vou colocar aqui bem visível Esse aqui eu vou passar Vou fazer a mesma coisa que o nosso amigo fez 250 vou colocar uma luz bem laranja E aqui 250 eu vou colocar uma luz bem azul Embora, eu digo a vocês Eu não acho que isso seja imprescindível Para você fazer o teu trabalho Apenas fica muito diferente a iluminação Como vocês podem ver Era o que eu queria tentar fazer aqui Vamos lá Se eu vier aqui no shading Vamos tentar, vamos por partes Aqui eu vou tirar esse objeto aqui Tirar tudo isso E vou dar um Shift A Shader Tum, Tum, FBS Por aqui Por quê? Porque eu quero manter a cor branca Etc, etc, etc Tudo isso aqui Ok? Senão eu não vou conseguir Os ajustes que eu quero Embora Existe a possibilidade de fazer o seguinte Vejam Eu vou tirar isso aqui Delete Vou tirar isso aqui E no Color Eu posso colocar minha pele novamente Vamos do Layout aqui Vamos avaliar Vejam Este é o material com o qual Eu não estou Estou com o material Skin 2 aqui É... Deveria ser isso, né? Não estou no Shading Skin 2 aqui É, Skin 2 Color Vamos deixar ele branco Layout É isto Ninguém disse que isso era fácil, amigos A gente vai ter uma certa dificuldade Para se entender aqui Mas basicamente Zero Vou sair daqui É... Eu podia sair, inclusive É... Podia sair daqui Ok Pronto Eu vou ter mais parecido A situação com a situação do vídeo Com a qual eu estou Me referindo O vídeo a que eu me refiro É este aqui Toon Shade Tutorial for Blender 2.8 With Commentary Ok Ou seja O cara vai dizer Como é que ele faz O vídeo dele Etc, etc, etc E é isto Ok Então vamos lá Vamos começar a tentar configurar Eu vou vir no Shading O Shading é a mesma coisa aqui Que eu estou vendo lá Para mim não ter problemas E render Ok E este é meu Toon Shader O que diz o nosso amigo É o seguinte Eu posso vir aqui Vejam Vamos fazer ajustes Menos Vai ficar tudo preto Mas Vai ficar tudo bastante Puff Bastante Bastante colorido Isto aqui é equivalente a isto Ok Então se eu dou um Smooth Veja Vai ficar bem chapado Ok Smooth, etc, etc O que eu posso fazer aqui Glossy Glossy é a mesma coisa O Glossy Ele já serve mais Para material metalizado Veja Vai ficar metálico aqui Smooth Dá uma noção Este aqui Talvez seja o mais interessante Que a gente possa usar aqui Vou aumentar um pouquinho Para a gente ver aqui Bom O que nosso amigo fala É o seguinte Vou fazer aqui Vejam Isto aqui eu acho Bastante interessante Vamos fazer uma coisa antes Aqui Que eu não lembro direito Mas isso tem a ver Com Node Wrangler Eu vou voltar Vou clicar nos dois aqui E vou dar um Shift W Shift W Shift W Eu acho que é isso aqui Merge Select Use Mix Nodes Switch Use Mix Nodes Eu vou dar um Mix Aqui Eu não sei se é Não sei se é exatamente isso Acho que eu estou fazendo coisa errada Acho que vai dar errado Espera aí Dá Deu errado Não é isso Ctrl C Em algum lugar aqui Vamos ver De novo Shift W Eu acho bom fazer Besteira Switch Shader Mix Shader Mix Shader É isso aqui Não Caspita Onde é que eu vou Eu fui lá de novo Shift W Novamente Pela milésima vez É aqui Use Shader Mix Agora sim Ok Olha Nodes Como eu já expliquei a vocês É uma das piores coisas Que eu já vi Em toda a minha vida Ah Eu deixei tudo Mix Shader Aqui Olha Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z É o melhor jeito Do mundo De você Ctrl Z Vezes 4 Ctrl Z Vezes 5 Alguma vez Vezes 8 Tum FBX Beleza Vamos clicar novamente Aqui Ok Shift W Merge É aqui em cima Mix É esse mix aqui Pronto Ok Consegui Fazer com que os dois Fiquem mix Bom Até agora O que eu posso dizer Para vocês Smooth Vamos tirar todo o smooth Aqui Vamos tirar o size Um pouquinho De ambos Até agora Eu posso dizer A vocês Que eu não Eu não senti firmeza Em nenhum dos dois Nem do No Tum Shader Do Eevee Nem do Tum Shader Do Do Cycles Mas nesses Cycles Aqui Eu vou precisar Ter Um acabamento Mais bacana E posso afirmar A vocês Veja Eu vou dar um Vou dar um 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 spoiler Esse aqui É o vídeo Do nosso amigo Ok O resultado Que ele tem Ele explica Uma série de coisas De como ele fez Essa Essa cena Aqui O resultado Que ele tem É muito interessante Então Eu acho Que vale a pena A gente Tentar fazer o ajuste Agora Esse tentar fazer o ajuste Significa Vários vídeos De Tum Shader Até a gente Conseguir resolver Bom Por enquanto É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Onde a gente vai Continuar Da onde a gente parou